Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo falando sobre os 5 monstros que eu acredito que cabem dentro de Monster Hunter Rise, levando em consideração o que já foi mostrado e falado do jogo. Começando aqui com um bem conhecido da galera, o Odogaron. Essa série de presas, na minha opinião, é perfeita para o game. O tema Onid, sua armadura e armas, casa muito bem com o tema de Rise, além, é claro, de ser um monstro bem legal de se enfrentar. Ainda não temos todos os biomas revelados, então não acredito que ele se encaixaria ali naquele mapa mostrado, mas tenho certeza que esse monstro merece um espaço dentro de Rise, assim como já vimos o Tobi Kadashi, não seria nada estranho ver o Odogaron ali, então por isso que ele está aqui abrindo a nossa lista. Outro monstro que cabe como uma luva dentro de Rise é a Mizutsune. Esse monstro também tem um tema bem oriental, sua armadura, seu tema, sua música e até sua aparência casam muito bem com o tema que o Rise quer passar. Além, é claro, dele ser um monstro favorito dos fãs, uma espécie de monstro que ficou de fora do Monster Hunter World, e que muitos gostaram de ver que é os Leviatans. E ao contrário do Odogaron, a Mizu caberia perfeitamente no Shrine Temple, que é o mapa que eles mostraram lá na gameplay da Tokyo Game Show. Falando um pouco agora do Tetsukabra, esse cara que apareceu primeiro em Monster Hunter 4 e tem também um tema bem oriental. Sua armadura remete aos samurais e o seu nome em japonês é Tetsukabura, que em tradução livre é algo como Metal Demoníaco, e em game ele leva o título de Demon Frog, que também seria o sapo demônio, que também remete aos Onis barra Yokais. Ele é um monstro que, na minha opinião, teria um bom espaço dentro do Rise. Esse cara também caberia tranquilamente no mapa do templo, que já foi mostrado, mas ele também poderia ser colocado em mapas de desertos, vulcões e afins. Ele tem um bioma bem diversificado e espaço para ele dentro do Rise, acredito que não falta, ele é um monstro que é bem interessante, ele é um monstro que é bem legal de se enfrentar, eu acho que seria bem legal de ver ele ali dentro do Monster Hunter do Rise. Em 4, eu trago para vocês um monstro um pouco fora da caixa, mas que na minha opinião seria bem interessante de se ver no Rise, que é o Inagami. Esse dragão-oceão é do Monster Hunter Frontier, e lá ele tem uns ataques bem peculiares, como por exemplo, ter o controle sobre os bambus, fazendo eles literalmente brotarem do chão para acertar os caçadores. Falei que o bicho era meio fora da caixa, ele controla o bambu. Porém, acredito que ele tem um espaço ali dentro do Rise sim, os bambus já são algo bem presente ali no game, tanto no trailer quanto nas gameplays, a gente vê que tem essa temática bem oriental, e os bambus ali é algo bem presente no trailer, né? E o seu set também remete à cultura oriental, a sua música tema é completamente vinda da cultura oriental. Já vimos monstros controlando outras fontes de poder também, além de elementos presentes no jogo, como o próprio Vorazaki, que tem o controle sobre miasma, né? Então, um monstro que controla o bambu seria estranho? É, sim, com certeza seria bem estranho. Porém, nada fora da estranheza que já vimos aí dentro do mundo de Monster Hunter. Fora, é claro, que ele não seria o primeiro monstro do Frontier das caras em um jogo da série principal. E por isso eu quis colocar esse cara aqui na lista pra vocês, tá? Porque acho que vale mencionar o Inagami como um possível monstro aí de ser colocado em Monster Hunter Rise. E por fim, Lao-Chan Lung, um dos mais icônicos monstros de cerco da franquia, e que de certa forma até apareceu em Monster Hunter World. Eu digo de certa forma, pois temos uma versão da armadura dele no jogo com a armadura em camadas. Ele é um monstro que representa muito bem a cultura japonesa, com o seu porte de Godzilla com duas patas, entre aspas aí. Sua armadura, ela remete muito aos samurais, e a sua missão em si é para evitar que ele destrua uma cidade. Algo bem comum na cultura pop do Japão, que é um monstro grande destruindo uma cidade, né? Esse monstro, na minha opinião, mais do que merece um espaço dentro de Monster Hunter Rise, e um monstro icônico aí dentro dos monstros de cerco da franquia. E basicamente são esses monstros que eu acredito que caberiam muito bem no jogo, tá? É claro que isso é minha opinião somente, tá, pessoal? E vocês aí, quais são os monstros dentro da franquia que vocês gostariam de ver em Monster Hunter Rise? Aquele recado sempre no finalzinho do vídeo, se vocês gostaram e puder deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal, e até mais! Tchau, 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 tchau!